A TVE vai ser a primeira emissora gaúcha a encerrar as transmissões analógicas na região metropolitana de Porto Alegre. A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, os telespectadores só terão acesso ao conteúdo da TV educativa pelo canal digital ou pela internet. A decisão de antecipar em um ano o chamado apagão analógico da TV aberta foi de gestão. A economia gerada vai possibilitar o andamento dos projetos de digitalização no interior do estado. Quem ainda tem o sinal analógico em casa está acompanhando a contagem regressiva na tela desde o início do mês. Amanhã, meia-noite, o transmissor do sinal analógico da TVE no Morro da Polícia vai ser desligado. A emissora já cumpriu todas as determinações do Ministério das Comunicações para as transmissões por sistema digital. O processo começou em 2013 e se encerra na região metropolitana de Porto Alegre exatamente um ano antes do prazo legal para o apagão analógico. A direção-geral da fundação explica que foi uma decisão de gestão. Desligar um dos transmissores vai representar economia de recursos para a digitalização de mais retransmissoras no interior do estado. Varia em torno de 12 a 15 mil reais de custo de energia. Esse valor, desligando o analógico, vai nos possibilitar uma economia desses valores. O que a gente vai economizar, nós vamos investir realmente no interior. Aqui na região sul, no Rio Grande do Sul especialmente, nós temos mais de 90% já de telespectadores que já estão com sinal digital. Obviamente, alguém vai perder o sinal analógico, vai perder o sinal, mas é uma questão que a lei vai fazer com que as pessoas vão ter que optar entre o analógico digital. O fim do sinal analógico vai atingir 89 municípios da região metropolitana. No interior, a transmissão via satélite continua garantindo a recepção analógica em casa. Hoje, Itaqui já tem retransmissor digital, mas nove cidades têm projetos enviados ao Ministério e outras oito poderão ser contempladas com esta economia. O canal digital possibilita uma melhora na qualidade da imagem, do áudio e o telespectador consegue aproveitar muito mais daquilo que a gente faz aqui, que é um trabalho de alta qualidade e ele tem a possibilidade com o digital de ver isto.